O fato que aconteceu comigo, até disciplinador, vamos colocar assim, estava vindo de casa para vir treinar no Flamengo. Eu morava aqui na Curaça do Sebastião, adentrava aqui a favela da Praia do Pinto. E aí quando eu cheguei aqui do lado do Flamengo, onde hoje tem aqui um brisolão, uma escola daqui, e tinha uma praça, essa praça onde o pessoal era cruzado normalmente jogar para bater uma pelada. E eu vim com uma tela para poder treinar no Flamengo, bem de leite naquela época. E aí quando eu vi minha rapaz jogada peladinha, eu falei, pô, vou parar, vou jogar essa peladinha. Eu comecei a jogar peladinha com ele e tal, estava peladinha muito legal. E aí o azar meu foi que o treinador, do Dens de Leite, estava passando. Ele passou e me viu. E aí ele foi embora. E eu estou ali jogando peladinha, deu um tempinho, falei, agora vou para o treino. Deu uma arrumadinha na minha roupa direitinho e tal, e vim para o treino. Aí quando eu cheguei aqui no treino, ele falou, hoje você não vai treinar. Pô, como é que hoje eu não vou treinar, eu cheguei aqui? Não, não, não. Eu passei ali e eu vi você jogando pelada, né. E jogador do Flamengo não pode jogar pelada, né. E eu tinha 13 anos de idade, né. E eu falei, pô, você vai, não, não. Hoje você se pergunte, vai ter uma viagem agora até para a Bahia e você também vai estar fora. Porque jogador, atleta, não pode jogar pelada. Porque não está aquilo ali, foi uma frustração para mim, né. E foi ali que eu comecei a me convencer, né, que eu não poderia mais jogar pelada com meus amigos. Eu tinha que estar praticamente aqui jogando no Flamengo, né. Queria, não se cabeçou comigo, né. E outra coisa muito legal que tinha um grupo da Cruzada que jogava pelada ali na pracinha. A pracinha tinha muito banco ali, né, muito banco ali, árvore, né, tinha tudo. E aí eu ali assistindo, é um pessoal mais adulto, né, aí teve um papel com a bola e lançou para o cara. Aí na escola do zagueiro ele foi, só que ele foi e falou assim, pô, valeu, valeu, valeu. Ele falou, valeu e não olhou para o banco. Quando ele chegou assim, bateu no banco, caiu, pai, quando ele todo ensagretado, ele falou, pô, aí que você fez, quer dizer, olha aí qual o lançamento ruim que você fez. Aí quando ele está no efeito, quer dizer, pô, você acreditou demais, né. Não pode acreditar na bola que eu dou até, mas que sai com efeito. Então aquilo ali foi, ali marcou muito no arinho, porque foi um lance de pelada onde você espera tudo, né. Acho que a peladinha, ela está no meio de todo mundo, todo jogador, todo jogador, toda criança joga uma peladinha, né. E aí nós ficamos satisfeitos porque a gente, quando a gente para hoje e vê uma garotada jogando peladinha, quer dizer, ali é um caminho para a gente se realizar profissionalmente e eu, então, estava depilado. E hoje, mais do que nunca, até o pessoal que é empresário, firma, tem firma que até faz com que os seus trabalhadores joguem uma peladinha para poder dar uma descontraída, né. A peladinha, realmente, ela surte um efeito muito legal, até psicologicamente. Obrigado.